A Garota que Sonhava Percorrer o Mundo Por Gleice Rezende Capítulo 1 Essa é a história da garota que sonhava percorrer o mundo. Ela tinha sonhos grandes e, de tão alto que eram, chegou à conclusão que, para alcançá-los, teria que voar. Mas como posso voar se não tenho asas? Questionava. Toda noite, quando ia dormir, apagava as luzes e... Sim, vai alcançar, sim, vai alcançar, você vai alcançar, se você crer. Se você crer, vai mover montanhas, cruzar oceanos, anda sobre as águas, sobre as águas. A gente diz, você vai mover montanhas, cruzar oceanos, anda sobre as águas. E aí E aí Obrigado.